Quando a gente veio a Belo Horizonte em maio de 2013, a gente realizou o Drift, a residência nossa aqui na Funarte. E foi nesse contexto da colaboração multidisciplinar, de levantamento de perguntas e debates, das sessões de trabalho físico, foi um período muito intensivo, onde a gente conheceu o Henrique, que era artista convidado, o Éder era artista convidado e o Fabiano Fonseca, que era participante dessa residência. E foi a partir daí que essa relação continuou, a gente tinha muitas afinidades, apesar das disciplinas do Éder, Henrique e Fabiano serem bem distintas, seja a videoarte do Éder ou o trabalho do Henrique com instrumentos modificados, com dispositivos audiovisuais, ou do Fabiano com música, com performance. A gente ficou muito intrigado de retrabalhar esse projeto nosso das Olimpíadas do Reino Unido para um público brasileiro. Então a gente começou uma série de sessões, conversas, à distância, e algumas residências que a gente convidou. Eles, teve uma residência que a gente fez no Gasômetro em Porto Alegre, em janeiro desse ano, em 2014, onde a gente investigou um pouco mais tanto o formato da exposição, a dramaturgia dela no contexto brasileiro, do público brasileiro, como também esses sistemas que a gente usava, o Arduino, esses vídeos, essas instalações. Então a gente trabalhou por um certo tempo e definiu o que aconteceria. Agora, essa instalação aqui, na Funarte, nesse formato que ela está, ela é uma versão reduzida do que o Rambo Market pretende ser. Ele tem três instalações aqui. Ela provoca questões ao redor de três camadas, do que a gente vê como a vida contemporânea, a relação do eu com o universo, eu com a sociedade, eu comigo mesmo. E a gente pretende continuar trabalhando e desenvolvendo, através de drifts também, das residências, encontros com novos artistas, a gente pretende continuar levando adiante essa investigação para inovar realmente no encontro entre o público, consigo mesmo, o público como indivíduo, sendo convidado a participar de uma série de cenários, de experiências. A gente foi convidado para fazer esse projeto para o fechamento das Olimpíadas, a gente tinha uma série de questões com o evento como um todo, o formato de eventos como a Copa do Mundo, as Olimpíadas, então fazer parte de um programa olímpico era problemático para a gente. Mas conhecendo as pessoas que estavam desenvolvendo os projetos para essa Olimpíada Cultural, que era um programa paralelo às Olimpíadas, esportivas, a gente propôs, então, uma visão crítica da própria Olimpíada em si. Então a gente tentou utilizar essa plataforma, que era a plataforma de fechamento das Olimpíadas culturais, como um lugar de reflexão e crítica. Então toda a ideia do Humble Market, da agência Humble, ela vem desse desejo de desconstruir a relação entre as pessoas que moram no país que sedia esses eventos globais e as questões que ela encontra no decorrer dessa organização desse evento, da forma como ele é comunicado, da forma como ele acontece e como isso impacta na vida das pessoas, tanto a curto prazo como a longo prazo. O táxi, na verdade, é meio paralelo, esse desenvolvimento, porque ao mesmo tempo que a gente está discutindo como propor um conceito de interação artística com o público, onde o público pode se ver e sua cultura e a política pessoal de forma reflexiva e crítica dentro desse pretexto, que é o evento olímpico, nesse caso aqui o evento da Copa, e ao mesmo tempo o estudo paralelo com os artistas de o que seria transformador para o público, o que transforma a sua percepção de espaço, o que transforma a sua percepção do que é ser brasileiro, ou do que é estar no carnaval, ou do que é usar um símbolo carioca que é o táxi amarelo e azul, ou o orelhão brasileiro, o telefone público da rua. Então era uma discussão de formatos, que formas, que lugares, que experiências trariam a pessoa para esse lugar, paralelo a essa discussão conceitual do evento global. Há uma questão muito séria nas organizações que hoje lançam editais, chamadas e patrocínios para artistas no Brasil, porque os formatos, eles são extremamente duros, os processos são incrivelmente aleatórios, as chamadas são sempre feitas em cima da hora, com pouca ou quase nenhuma antecedência, e mesmo sendo selecionado, as condições para um artista aceitar esse contrato, seja de parceria, de prêmio, de edital, concurso, licitação, patrocínio, sempre coloca o artista numa situação de extrema pressão, financeira, pressão de dificuldade de planejamento, de reações punitivas ao artista quando coisas extremamente normais acontecem, que são modificações em detrimento de um processo que é fluido. Então, o que a gente acaba se encontra, o que a gente acaba tendo que lidar é com um formato extremamente desgastante, frustrante, o que a gente tem que lidar com uma relação extremamente frustrante, onde a gente vira tanto uma máquina de marketing para essas organizações, tanto do governo como privadas, não só isso, a gente vira um banco onde a gente tem que tirar do próprio bolso para realizar essas ações, que são a forma deles comunicarem sua marca e venderem seus produtos e a gente fica à mercê de uma prestação punitiva de contas onde você pode ou não ser ressarcido pelos custos do seu trabalho. Então, você não só paga para trabalhar, como você serve a essas mega estruturas. Então, a gente está tentando o máximo se unir com artistas e servidores para mudar essa situação, fazendo o que for possível. O Brasil tem uma vontade muito forte de mudar, mas é como se o governo estivesse tentando pular etapas. É uma história muito recente do Brasil, ainda não consegue lidar com a escravidão, ainda não consegue lidar com a ditadura, ainda não consegue lidar com a polícia e quer pular etapas como se tudo estivesse tranquilo. Como um país europeu com uma história muito mais longa que já teve que lidar com uma série de questões, é como se quisesse queimar etapas para chegar no ponto onde eles estão ou além. E como cultura, o Brasil tem que ser muito honesto consigo mesmo e saber que tem que enfrentar uma série de questões antes de poder deixá-las para trás e não simplesmente tentar esquecer o que acontece e o que aconteceu. Então, isso se reflete institucionalmente também. O Brasil é institucionalmente racista, institucionalmente duro, extremamente corrupto e, ao mesmo tempo, burocrático. A burocracia que tenta ser justificada como uma forma de combater a corrupção mas a corrupção acontece em níveis altos e, na verdade, a burocracia pune quem está lá embaixo nessa cadeia. Então, ela consegue continuar punindo cada vez mais o peixe pequeno e favorecendo cada vez mais os peixes grandes. Isso, como vários países também. O Brasil vive uma fantasia em algumas camadas. Tem uma galera muito legal, muito informada, muito ativa mas em geral ele vive uma fantasia de que está num ponto onde não está. Ele não está. muito ativa. Tchau, 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 tchau. Obrigado.